e fala pessoal beleza pura então aula de hoje será sobre pente corrido no topo muito utilizado em aqueles cabelos que os clientes que gostam de cortar bem baixo mas não gostam de passar máquina né então por exemplo esse é um exemplo de um corte de cabelo padrão um degradê embaixo tal e que o cliente gosta de cortar bem baixinho ali no pente corrido na parte de cima então passando a máquina ali a 6 e resolveria sim porém o cliente não gosta então você tem que utilizar essa técnica porque com o dedo ali e pente você não consegue cortar com essa precisão beleza então vamos pra aula vamos lá então vocês observaram eu fiz a minha primeira mecha no centro certinho aí eu sempre utilizo essa forma né dois pente corrido esse primeiro pente corrido pente corrido por mexa mexa então a qual você levanta o pente e vai tirando mexa a mexa né e depois que você faz uma mexa com pente corrido mexa mexa você vai fazer o pente corrido por elevação para uma conferência do pente corrido você pode observar que ficou realmente bem corretinho ali beleza então fez um centro faz um lado faz do outro exatamente que você faria cortando o cabelo no dedo em cima ali dividindo um lado dividindo o outro efeito quadrado aquelas coisas todas que a gente sabe como cortar em cima você vai fazer com pente corrido porém você vai fazer ali com técnicas diferentes né então você cortou de um meio você vem faz uma parte do centro estabelece como guia a altura que você quer corta de um lado e corta do outro beleza então eu fiz as minhas três mechas principais né no topo ali uma central uma do lado do outro eu sempre utilizo esse formato faz uma primeira parte mexa mexa depois eu venho com pente corrido por elevação fazendo essa esse essa aferição beleza então cortei o topo ali a parte principal do cabeça agora eu faço aquela conexão na lateral como disse bem parecido com cortar o cabelo no dedo porém é tesouro nem utiliza livre o pente bem ali embaixo ali é fazendo esse pé de corrido ali na lateral por elevação então encaixo bem o pente ali na região da máquina e à medida que eu vou subir novo graduando levemente do pente entendeu isso vai me dar ali uma precisão naquela conexão ali o vídeo às vezes não não dá para retratar exatamente o que está acontecendo ao vivo nessa parte por exemplo é uma parte que ficou uma fica ali tonalidade de corte de cabelo diferente você não consegue perceber 100% mais para frente no vídeo você vai perceber como está acontecendo essa conexão e esse pente corrido que está ficando realmente bem correto bem padrão do dia a dia então tem várias situações que você pode usar esse tipo de pente corrido né no topo então não é sempre o cliente permite que você passa uma máquina então eu coloquei esse pedacinho ali em câmara lenta para você entender um pouco sobre o pente corrido por elevação então olha eu encaixo meu pente ali com base na máquina lá embaixo e corto elevando porque eu tô levando aquele pente de lado de repente você está curioso para saber isso porque porque o pente corrido ele só funciona muito bem se você faz ele exatamente contra o crescimento dele então qualquer sentido que o cabelo tivesse tem que vir em conta e esse cabelo ele cresce meio pulado então eu utilizei na parte de da coroa como disse é um pente corrido um corte de cabelo que o crente não arrepia então o cabelo ali não arrepia então a coroa ali você consegue cortar bem batidinho você pode observar eu estou utilizando lateralmente o pente com a referência o que a minha parte mais baixa que a máquina dando uma inclinação em direção da coroa certo então prosseguindo nesse mesmo processo a gente vai fazendo em torno da cabeça totalmente no mesmo padrão elevação quando você tem quando uma pergunta frequente quando eu escolho o tipo de pente corrido que eu vou fazer por elevação ou mexe a mexe o próprio serviço vai te dizer isso como assim exemplo quando você me tentar fazer o pente corrido por elevação e não conseguiu se tiver ficando estiver ficando embolado todo desorganizado é hora de você utilizar mexe a mexe observou ali que eu fiz uma primeira parte vi que estava embolando no pente e aí eu vim e cortei mexe a mexe então é é sempre se filha em que você precisa ter essa percepção de quando utilizar um e quando utilizar outro então tem que dominar esses dois tipos porque ele vai te facilitar muito da sua profissão você está começando você que já tem um tempo de barbeiro que ainda não tem esse domínio você busque se dominar esses dois tipos de pente corrido beleza é um jeito clássico um jeito antigo mas que não sai de moda é um jeito realmente que você consegue é se safar ali de várias encrencas no dia a dia então quando o cliente chega um cabelo desse aí e pede para cortar todo na tesoura se você for tentar fazer divisões aí você vai se enrolar todo então não 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 infelizmente é na internet é as pessoas querem ensinar muda das vezes não estou falando mal estou dando uma informação infelizmente quero ensinar aqueles corte que é que você vai ter um ou outro durante um dia durante um mês se bobear vamos falar a verdade quem aí está ouvindo agora que você tem lá dez pampador por dia para cortar você tem lá dez cabelo médio no meio da orelha para você cortar é de fazer uma divisão prendendo cabelo em cima com presídio e etc tal não é a realidade da barbeiria é o que o degradê o abençoado do degradê degradê alto médio baixo e pente corrido é pente corrido é cortar um um topo ali com o dedo de forma tradicional ali mexa a mexa né e fazer conexão com pente corrido você vai ter que fazer tem tempo tudo então é por aí que você vai realmente evoluir sobre o sonho se vai ganhar seu dinheiro então resumindo um vídeo curto vídeo rápido mas basicamente esse é o resultado espero que tenham gostado você que não se inscreveu se inscreve deixa um like e forte abraço meu parceiro é nóis